A comunicação numa casa espírita, a atividade dos oradores, é um assunto que nós vamos tratar, quando recebemos hoje, com grande satisfação, Dalva Sampaio. Nós perguntamos à senhora, oradora espírita, professora de oratória, qual a importância desse trabalho? É um prazer muito grande poder estar aqui para multiplicar as nossas experiências, aí no decorrer de toda a nossa trajetória de vida. Realmente, é de suma importância nós falarmos sobre a comunicação. A comunicação dentro de uma casa espírita. Porque comunicar é uma arte, e como toda arte, ela precisa ser praticada. Ao nascer, nós já nos comunicamos, através do choro. E ao longo do tempo, nós entramos em contato com os nossos pais, nossos familiares, vizinhos, colegas de trabalho, enfim, inúmeras outras pessoas. Porque nós estamos sempre precisando de segurança, de proteção, de carinho. E é justamente a proposta da doutrina espírita. É trazer a fala. Mas não é bem a fala, é como se fala, para podermos enviar as nossas mensagens. É exatamente sobre isso que eu queria falar. É que, às vezes, um orador, por sua própria postura, ele acaba seduzindo uma plateia. Mas, e a preocupação com o conteúdo? Como conjugar isso a uma postura certa, tecnicamente correta? Mas, e o tratamento do tema? O cuidado que se deve ter? O que se espera de um orador? Uma comunicação tem que se valer de um tripé. Ou seja, o controle emocional, as técnicas e o conteúdo. Então, as técnicas, elas estão aí em inúmeros livros. Como saber lidar com a voz, a dicção, procurando falar as palavras. Corretamente, sem omitir consoantes ou vogais, como cadeira, os plurais. Temos também que ter uma postura. Se preocupar com o corpo. Porque o corpo fala. Então, não adianta você estar pregando algo e as suas mãos, as suas pernas, os seus dedos estarem indicando o contrário. Então, há de se observar que há técnicas, que há recursos. E hoje, nós temos que ir em busca de tudo isso que está aí. É só nós entrarmos na internet, nós irmos através dos grandes especialistas, psicólogos, terapeutas. Esses, enfim, que procuram harmonizar. Porque um dos problemas sérios dentro da comunicação é o medo de se comunicar. E por que isso acontece? Devido aos registros negativos que nós carregamos, já de vidas petéritas, que estão armazenados lá no nosso perispírito, há milênios de anos. E também os registros negativos aí da nossa infância, no nosso período de adolescência, de todas essas fases em que nós vamos assumindo certas posturas e depois vem todo aquele medo. Nós não conseguimos reagir frente a uma plateia. Agora é necessário também nós observarmos o controle emocional. Mas isso também... E o conteúdo, né? Que é... Essa dificuldade também não está no fato de que hoje nós vivemos muito mais uma vida que atende muito aos apelos visuais, né? E aí a parte do discurso ficou meio que comprometida. É, porque tudo isso tem que ser trabalhado. E o que acontece? Muitas vezes nós não saímos bem em determinadas situações por conta que nós não trabalhamos a parte das virtudes, dos nossos talentos, das nossas capacidades interiores. E ficamos restritos somente aos nossos erros, aos nossos fracassos. E isso bloqueia, enterra e traz desvantagens. Porque sem medo de errar, uma boa comunicação, ela leva à felicidade. Eu gostaria que falasse um pouquinho também sobre o seu trabalho, né? Na formação dessas pessoas, os oradores, né? Dentro das casas espíritas. É riquíssima a nossa experiência quando nós vamos a uma casa espírita. E ali, por umas oito, dez sessões, nós conseguimos trazer uma contribuição, mudanças de atitude, uma transformação. Por exemplo, no último curso que nós fizemos, até foi aqui nesta casa, Um dos participantes, ele trazia aquele, né? Maneirismos verbais, repetição, né? Tudo que ele fazia, ele dizia, tudo que ele falava, ele dizia, né? E isto, realmente, trazia assim um desconforto. E nós fomos, então, trabalhando. Porque esta repetição de palavras, tipo, né, a, é, pois, pois sim, e outras mais. Já contaminou bastante as pessoas, né? Esses vícios, né? É. Mas o que significa isso? É um pedido de afirmação. Nós queremos sempre estar bem. Então, as críticas, os apontamentos, os julgamentos, nos levam a uma condição de incapaz. E nós temos que reverter. Porque o orador é aquele que procura intensificar o querer. Onde ele analisa aquelas suas possibilidades. Não há uma receita mágica. Um bom orador é aquele que tem vontade, aquele que tem interesse, que tem dedicação, que tem perseverança. É aquele que vai atrás. Ele vai conquistar, porque ele quer, ele acredita. Ele sabe que tem condições de mostrar as suas habilidades. É aquele que sabe convencer. Agora, não precisa tanta magia, sim. É necessário naturalidade. É falar com o coração. Certa feita, nós fomos a uma viagem. E nos convidaram para conversar com um agricultor. Uma pessoa muito simples, mas ele tinha argumentos. Ele nos encantou com o seu gesto, com sua forma. Ele não tinha, assim, instruções de bancos escolares. Mas, ele tinha aquilo que é imprescindível dentro do ser humano. A facilidade e simplicidade. Muito bem. Na colocação das palavras. O envolvimento. A humildade. Então, tudo isso cativa. Perfeito. E faz com que toque no coração e na mente das pessoas. O orador espírita, seguramente, deve ter uma preocupação, ou muitas preocupações, no exercício dessa função dentro de uma casa espírita. A senhora apontaria quais? O orador espírita, ele tem que ter compromisso e responsabilidade. E, mais ainda, um exemplo. Tem que ter alguns cuidados, que são básicos. Ou seja, ele tem que conhecer muito bem o tema. Acreditar. Encontrar a sua própria verdade. Através do quê? De leituras, pesquisando, coletando dados, como fez Allan Kardec. Onde ele se valeu do método teórico experimental. Levantando hipóteses, documentando, para chegar a nos trazer essa riqueza, que são as obras da codificação. Assim, o palestrante espírita, ele tem que estudar e estudar muito. E, depois, com o tema, ele tem que preparar. Esse preparo envolve uma introdução, um corpo e uma conclusão. Que muitos chamam exórdio, preposição, peroração, seja lá o nome em que nós dermos. Mas, o essencial é ter confiança, saber o que vai falar e como falar. A intensidade da voz. Ele tem que ter, ainda, algumas ideias para chamar a atenção. Para motivar, para estimular. É certo que os temas, eles são abrangentes. E, 20 minutos, meia hora, você não vai esgotar todo o assunto. Mas, um bom palestrante, é aquele que faz com que o outro chegue em sua casa e vai à procura de novas orientações, de novas informações, complementando aquilo que ele expôs. Eu perguntaria também o seguinte, dentro de uma casa espírita, é um público bastante heterogêneo, pessoas com várias formações. Qual o cuidado, então, que esse orador deve ter? Dada a disparidade, ele não está falando para um público do mesmo nível. Qual o cuidado? É, esse ponto é de extrema relevância. Porque ele deve, antes, conhecer o público pelo qual ele vai falar. Agora, se for um público eclético, ele tem que usar um vocabulário que atenda as diferentes pessoas. A capacidade intelectual, o raciocínio. Então, para não ficar algo assim monótono com palavras, ele tem que usar uma linguagem que seja acessível, que corresponda ao interesse do grupo. Se ele for falar para um grupo de médicos, é claro que eles já são profissionais naquela área. Agora, quando ele for falar para um assunto sobre saúde, o que lhe compete? é colocar o sinônimo. Pode-se falar a palavra ali dentro de cunho científico. Mas, para o melhor entendimento, ele tem que colocar de uma forma simples. Porque assim, ele não está voltado para um grupo que tenha um entendimento de muita simplicidade, como ele também não está ali alterando as suas propostas. Colocando de uma forma a que haja uma compreensão do tema. não seja nem num grau muito elevado e nem ali de muita simplicidade. É médio. É interessante isso que a senhora está falando, exatamente por isso. Porque, às vezes, esses bons oradores, eles acabam usando como recurso contando fatos da vida, de fácil compreensão das pessoas, que ilustram bem, às vezes, e levam as pessoas a tentar até para acompanhar o seu raciocínio, para a profundidade até do tema exposto. Porque histórias, muito mais fácil de entender. E essas experiências de vida, muitas vezes, as pessoas conseguem colocar para a sua vivência. Então, o tema fica muito mais claro. Fica muito mais compreensão. E as pessoas conseguem, ali, no seu dia a dia, lembrar do que foi dito. Até para uma mudança de postura, para uma transformação. E, realmente, essa é a finalidade de uma boa palestra. é trazer as pessoas para uma reflexão. Para que elas possam, ali, sentir que são capazes. Que, através daquelas revelações, possa dar frutos. E frutos do quê? Do bem viver. Muito bem. E é o que a gente espera, realmente, numa casa espírita. A pessoa, às vezes, chega aqui... Eu falo daqui porque... A gente fala sempre da casa em que a gente atua. Mas é um público bastante... Que, às vezes, até segue outras crenças religiosas, outras orientações religiosas. E aí, a importância da pessoa chegar a uma casa espírita, ser do evangélico, católico, siga qualquer outra orientação religiosa, mas se sentir acolhida. Exatamente. É através da docilidade da fala, é através do gesto amigo, é através do sorriso, do bom humor que você vai conseguindo trazer essas pessoas para serem até trabalhadores dentro da casa espírita. Porque é uma nova visão. É buscar a espiritualidade, que o material vem como acréscimo. Então, é com essas posturas, é com esse gesto amigo, de cordialidade, de delicadeza, é que nós vamos conseguindo dar instrução. Nós vamos fazendo com que essas pessoas possam entender que só através da paciência, da compreensão, da tolerância e da caridade, é que nós vamos compondo a nossa existência. Aproveitando o nosso tempo. Então, esses cursos de oratória, que são gratuitamente fornecidos a todas as pessoas, dentro de uma casa espírita, é justamente formar novos palestrantes. para que eles possam também multiplicar as ideias, para que eles possam enriquecer outras pessoas. É um caminhar constante. Muito bem. Com grande satisfação, nós recebemos Dalva Sampaio, oradora espírita, professora de oratória. Para você, que nos acompanhou até agora, até breve, muito obrigado por sua atenção. e obrigado,